E eu vi que ela vinha mesmo, eu falei, meu Deus, essa mulher vai vir, só esse carro vai vir. E eu segurei, segurei, mas infelizmente, cara, vida nada justifica tirar uma vida, né? Meu Deus, o senhor, acontece isso com o senhor? Primeira vez. Toda a vida aí, me cuidando, usando a defensiva, né? A maior parte usando a defensiva, muito perigoso esse pedaço, esse trecho aqui. Do campo até ali, fica a dica. Não faz isso, cara, que é muito perigoso. Ela entrou fazendo uma ultrapassagem na faixa contínua, né, cara? Podando vários carros e uma carreta no viejo. E aí, quando ele partiu pra cima, sinceramente, eu fiz o que eu pude, tentei me livrar, livrar a vida dela e a minha, né? Porque esse caminhão pega fogo, travou a porta, riscava até eu correr risco de vida aí. Como que o nome completo, senhor? José da Silva Menezes. O senhor tem quantos anos? 48. É daqui de cima mesmo? Do Guarantan do Norte. Você acha que ele tava indo pra tarde pra... Eu tava indo vazio, sentindo Feliz Natal, né? Carregando Feliz Natal. Obrigado. Qual é o sentimento?